Música Agro Seminário Brasília, com o tema Inovação para a Sustentabilidade Socio-Econômica Ambiental, em Brasília, dia 5 de setembro. Fê Colônia, nona-feira estadual da agroindústria colonial e primeira festa das flores. De 7 a 10 de setembro, em Panambi. 11ª Reunião Técnica Estadual sobre Plantas Bioativas e 1ª Feira da Agrobiodiversidade, dias 26 e 28 de setembro, em Erechim. Primeiro Seminário Regional de Agroindústria Familiar, dia 28 de setembro, na Fundação Casa das Artes, em Bento Gonçalves. Música Na receita de hoje vamos mostrar como se faz um hambúrguer, só que esse não tem carne, e sim couve-flor. Uma receita prática e saudável que fará a criançada apreciar de forma diferente esse legume. No ano de 2017, a Emater trouxe para a Expo Inter receitas práticas e fáceis de fazer com o produto direto da sua horta. Pensando em aproveitar aquilo que você tem no seu quintal, na sua horta, livre de agrotóxicos, nós vamos preparar um hambúrguer de couve-flor. A couve-flor usada, ela pode ser usada cozida, uma sobra do teu almoço, ou in natura, sem cozinhar. Se você usar sem cozinhar, use 10 raminhos de couve-flor picada, bem miudinha, usando, dando uma xícara, uma medida de couve-flor picada. Essa receita é prática e fácil de fazer. A nossa colega Adriana vai preparando. Pode ir colocando, Adriana. Depois que ela colocou essa medida, ela vai colocar um ovo. É uma forma gostosa de apresentar, principalmente para a criança, porque lá no final a criança pode estar junto conosco preparando. Então, ela colocou um ovo, vai colocar duas colheres de farinha de aveia. Se vocês não encontrarem a farinha de aveia, usem o floco liquidificado. Liquidifica bem aquele floco de aveia, transformando ela numa farinha. Nós vamos usar uma colher de tempero verde. Usamos aqui cebolinha e salsinha já misturada. Esses temperos vão ajudar a dar o sabor. Depois a gente vai diminuir o sal. A nossa alimentação devemos procurar ser bem saudável. Quanto menos sal nós usarmos, melhor vai ser a nossa saúde. Menos gordura. As farinhas, a gente está trazendo a farinha de aveia, para não usar tanta farinha de trigo branca, onde tem mais glúten. A gente pode usar também, no momento, a farinha integral. Aqui nós estamos usando a de aveia. Agora nós vamos usar uma colherinha de chá, de sal. Esse nosso sal já está temperado, então também nós podemos colocar menos sal. E a questão do sal é uma questão de hábito, né? Se nós começarmos a usar menos sal, a gente se acostuma a usar menos sal, não é, Adriana? E é mais saudável. Agora a gente vai usar também uma pitadinha de pimenta, pimenta preta. Nossa pimenta que a gente usa mais comumente na nossa alimentação. E está praticamente pronto o nosso hambúrguer de couve-flor. Vamos misturar bem para ela poder encorpar, né? E daqui a pouco a Adriana já vai estar fazendo os hamburguerzinhos. Muitas vezes na nossa casa, a criança ou as pessoas não gostam da couve-flor, acham um legume sem sabor e tal. E assim a gente está trazendo uma forma de estar sendo ingerido no nosso dia a dia, né? A Adriana agora então já misturou bem a massa. Ela vai formar os hambúrgueres. Nós temos aqui a farinha de rosca que a gente vai usar também para empanar. Vai fazer o primeiro de farinha de rosca. Olha como é prático, ó. Usa-se duas colheres, colocamos na farinha. Ela vai dar mais uma modelada e vai colocar na forma. Olha como ele ficou bonito. Vamos usar também alguns com farinha, com aveia em flocos. Também para mostrar que a gente pode estar variando a farinha que estamos empanando. E aí continua esse processo até completar a forma. Depois é só levar para assar num forno pré-aquecido a 200 graus. Em torno de 20 minutos. E aí a gente tem os saborosos hambúrgueres feitos com couve-flor. E o importante é lembrar que não é só com couve-flor. Podem estar utilizando outros legumes, como brócolis, né? Para estar compondo essa receita. Inclusive os temperos. Não necessariamente tem que ser só tempero verde. Podem picar uma couve, uma folha de orapronobis, alguma outra folha verde e utilizar outros temperos. Cebola picadinha também. Isso vai do gosto de cada um. A ideia é para estar aproveitando os alimentos que a gente tem na nossa horta. Estamos aqui, então. Vamos levar até o forno. O forno já está previamente quentinho, morno. E vamos deixar aqui por 20 minutos. Então, agora vamos convidar nossas alunas que assistiram a nossa receita a provar o nosso hambúrguer de couve-flor. Topo, meninas! Tá aí, pessoal, uma bela receita e uma oportunidade para compartilhar com os piás, com os meninos, as meninas, a criançada toda. É uma boa oportunidade para introduzir aí uma alimentação saudável de forma diferente. As nossas receitas e as reportagens estão no site www.emater.che.br E você também pode assistir o programa pela internet através do endereço tv.emater.che.br Amigos, amigas, está terminando mais uma edição especial do nosso Rio Grande Rural. Muito obrigada por ter nos acompanhado aqui na Expo Inter e até a próxima semana. Tchau, pessoal! Tchau! 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 Tchau!